Sem esperar Madrugada chegou Eu vou sorrir Eu vou cantar Sonhar em outras línguas Dançar Pode viver Deixar cair Um dia vem de novo o amor Corre lá fora Brilha no sol Ferve na areia o futebol Samba de roda Mesa de bar Você tão longe Outro lugar Sem esperar Madrugada chegou Eu vou sorrir Eu vou cantar Sonhar em outras línguas Dançar Pode viver Pode viver Deixar cair Deixar cair Deixar cair Um dia vem de novo o amor Corre lá fora Corre lá fora Brilha no sol Ferve na areia o futebol Samba de roda Mesa de bar Você tão longe Outro lugar Corre lá fora 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 Também A CIDADE NO BRASIL